chegou aí então já era e já era não mata mais não agora já era não mata o mozão mais agora acabou a brincadeira já era já não vai matar o mozão mais você matado já avisei que vai dar merda isso que é isso mano não e você tá te matando lá no jogo entendeu Oi Isa ninguém sabe porquê mas caralho tá porra toma útil figura na cara parei vou quitar valeu aí Aurelio tamo junto valeu pelo conteúdo e aurelio ver o meu XP viagem não foi gerar um conteúdo para lá é verdade ele tem condição viagem o cara virou meu XP viagem obrigado aí tamo junto aí viu aí tá vendo a padrão por isso que eu falei comprei um NFT serve para quê para nada achei que eu ia ser mais boladão portão mais portão era até ele eu era quando eu cheguei eu era